Ciência no rádio, fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Ciência no rádio, fenômenos no ar, porque fenômeno é natural. Iniciamos hoje uma parceria que tenho certeza que vem para ficar. A parceria entre o Observatório Nacional e o programa Todas as Vozes, Rádio MEC-AM. Eu converso neste primeiro quadro, nessa primeira experiência da parceria. Eu converso com Daniela Lázaro, astrônoma, pesquisadora e diretora substituta do Observatório Nacional. Daniela, muito obrigado. Muito bom ter você aqui na estreia dessa parceria que, repito, veio para ficar. Bom dia. Bom dia. A honra é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui, de começar essa parceria, que eu tenho certeza vai ser muito boa para nós e para toda a população. E antes de falar do tema em si de hoje, do tema pautado para hoje, dizer para os ouvintes o seguinte, muita gente liga para cá perguntando sobre como é que são formados os terremotos, por que que acontecem os terremotos, dúvidas sobre planetas, sobre estrelas, dúvidas sobre os raios. E tudo isso nós vamos poder tirar essas dúvidas, cada dia com um tema diferente, sempre às quartas-feiras, às 9 e 10 da manhã, com o talento, com o conhecimento de causa, com os insumos desse conhecimento de causa da equipe do Observatório Nacional. Portanto, primeiro de tudo, em nome aqui da Liara Avelar, nossa coordenadora e de toda a equipe da MECM, nosso agradecimento ao Observatório Nacional por contribuir com seus aportes, com seus insumos, com seu conhecimento de causa para esclarecer aquilo que muitas pessoas ainda atribuem à divindade, de outras coisas, mas que na verdade são fenômenos naturais, não é isso, Daniela? É, muitos dos fenômenos são naturais e a gente trabalha, pesquisa para realmente dar uma resposta ao que é desconhecido. Então, a pesquisa é no sentido de entender melhor a natureza que nos cerca, os fenômenos físicos, os fenômenos do céu, principalmente do céu, que nos chamam tão a atenção, mas também da terra, porque, como você estava falando, terremotos, maremotos, marés, são todos fenômenos físicos que a ciência foi, aos poucos, aprendendo, pesquisando e entendendo eles. E é nosso imenso prazer poder repassar esse conhecimento para a população. Certo. E o tema desse nosso primeiro encontro, né, cada quarta-feira debateremos um tema diferente, o desse primeiro encontro é o vigésimo ciclo de cursos especiais do Observatório Nacional, que esse ciclo vai até o próximo dia 9 do 10. Vamos falar sobre ele, não é isso, Daniela? É, um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o que isso representa pra nós, né, Esse daqui é um ciclo de cursos, né, feitos durante uma semana, né, voltado essencialmente para estudantes de pós-graduação, pesquisadores, né, do Brasil, e sempre trazendo pesquisadores de renome do exterior. Em vez de a gente mandar os nossos estudantes para fora, a gente está trazendo os renomados pesquisadores aqui para o Observatório, durante uma semana, para conviver com os nossos estudantes e se repassarem também informações e as pesquisas mais avançadas. Eu soube que vocês mesmos... Eu soube que vocês... 1996, né, então faz 20 anos desse ciclo, e então é um ciclo mais especial, digamos, né, além dos quatro cursos, né, que a gente sempre oferece em áreas distintas, né, da astrofísica, temos uma convidada mais também, além dos quatro, são cinco desse ano, e além dos eventos, dos cursos para os alunos e pesquisadores, temos também uma palestra pública, que vai ser administrada amanhã, na quinta-feira, às sete e meia da noite, no Planetário do Rio de Janeiro, na Gávea, que é a professora Rosalie Lopes. Rosalie Lopes. Ela aperta o público, numa linguagem mais de divulgação, e fala um dos... vai tocar um dos tópicos que também acontecem nesse ciclo de cursos especiais, que é exatamente a exploração do sistema solar através das sondas espaciais, né, porque a gente tem que saber, né, que o que a gente conhece hoje em dia desses planetas, né, se deve principalmente às missões espaciais, né, que desde as primeiras missões Apolo à Lua, né, elas têm visitado praticamente todos os planetas, né, agora mesmo chegamos até Plutão, né, que era o último que a gente ainda não tinha visitado, e além de pequenos corpos, de cometas, isso tem revolucionado o nosso entendimento, né, desse universo mais próximo da gente. É verdade. Daniela, daqui a pouco a gente volta a falar dessa palestra, que será para todo o público, e aí é até para convidar o pessoal, a gente fecha aqui a nossa conversa de hoje com esse tema, mas antes, sobre o ciclo em si, você estava falando dos convidados, e vocês não são treinadores da seleção brasileira, mas convocaram um timaço aí de pesquisadores, queria que você dissesse alguns desses nomes de destaque que foram convocados para este vigésimo ciclo, por favor. Bom, o primeiro que eu posso chamar, eu vou falar em modo até alfabético, porque todos eles são de bastante renome, o primeiro é o professor Jean-Pierre Bibring, ele é da Universidade de Paris, né, do Instituto de Astrofísica, de Astrofísica lá de Paris, eu sei, né, e o tema do curso aqui no Observatório é Planetas e Exoplanetas, Evolução e Diversidade. Então, ele é um pesquisador bastante reconhecido mundialmente, que tem trabalhado, assim, muitas missões espaciais, criando instrumentos para resolver questões fundamentais sobre esses planetas, por exemplo, ele trabalha com instrumentos na Mars Express, na Venus Express, são missões da ESA, são missões da NASA, e ele, por exemplo, o feito, vamos dizer, mais recente e mais, digamos, de destaque, ele é o investigador principal da sonda que, pela primeira vez na história, a humanidade pousou num cometa. Vocês devem ter visto, no meio do ano, tem a missão Rosetta, sonda espacial Rosetta, que é da ESA, que é uma agência espacial europeia, que está em órbita em torno de um cometa, e lançou uma sonda, que a gente chama em inglês landa, um pequeno módulo, que posou, pela primeira vez na história, na superfície de um cometa. Ele é o principal, que a gente chama de principal investigador, ele é o líder da equipe que fez, e ele vai falar sobre isso aqui nesse curso, ele está dando, já deu duas palestras, vai dar mais duas, em que ele trabalha muito sobre Marte, ele tem trabalhos fundamentais em relação à superfície de Marte, aquela questão, tem água, não tem água, teve, não teve, teve vida, ele também trabalha muito com a origem da vida, então é o pesquisador. Daniela, eu estou aqui em cima da hora, mas eu queria, antes de fechar o quadro, então, que você reafirmasse aqui, quer dizer, reforçasse o convite, com horário local, amanhã, dessa palestra, que essa sim, aberta a todo o grande público que está nos ouvindo, por favor. Exatamente, amanhã, às sete e meia da noite, no Planetário do Rio de Janeiro, na Gávea, às sete e meia, às nove da noite, haverá uma palestra da professora Rosalie Lopes, ela é uma pesquisadora brasileira, ela vai falar brasileira em português, né, então, por isso que é mais interessante para o grande público, ela é uma pesquisadora da NASA e ela vai falar exatamente sobre as luas de Saturno, como a gente, como a gente conhece a partir da missão Cassini, que foi uma soma espacial da NASA, que visitou e observou as luas de Saturno durante alguns anos. Maravilha. Fazer uma palestra para o grande público, estão todos convidados a vir, é aberta, é de graça, e é uma boa oportunidade para interagir, ela é uma pessoa maravilhosa, em termos de divulgação científica, ela sabe colocar coisas, questões físicas, complexas, de uma forma mais simples. Trática, simples, que bom. E, Daniela, é ótimo a gente poder abrir essa parceria, fazendo um convite para um evento que é público gratuito, aberto a todo mundo, com uma pessoa tão conceituada que é uma pesquisadora brasileira que atua lá na NASA. Daniela, Lázaro, que nós possamos conversar muitas outras vezes nessa parceria, não só com você, mas vamos conversar com outros integrantes da equipe do Observatório Nacional, uma grande honra ter fechado essa parceria com vocês. Eu, Liara, Marcos Leite, estivemos no Observatório Nacional na semana passada para arrematar os últimos detalhes, adoramos a sede, a receptividade, o calor humano da equipe ao nos receber, não só da equipe de assessoria de imprensa, mas dos diretores também, e estamos juntos nessa parceria para dar a nossa contribuição, com caráter educativo da Rádio MEC-AM e com o conteúdo relevante do Observatório Nacional para mostrar que fenômenos são naturais. Um abraço, Daniela. Muito obrigada, muito obrigada, um bom dia a todos. Daniela Lázaro, gente, astrônoma, pesquisadora, diretora substituta do Observatório Nacional. Nessa parceria, toda quarta-feira, às nove e dez da manhã, programa Todas as Vozes da MEC-AM e Observatório Nacional juntos, para provar que tem fenômeno no ar e fenômeno é natural. Ciência no rádio, fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. MEC-AM COX&M COX&M COM COX&M COX&. COX&M COX&M COX&M